Meus parabéns pra você menina feliz, meus parabéns pelo seu aniversário Meus parabéns pra você menino feliz, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns Meus para aqui Mariana, meus parabéns pra você menina feliz Meus parabéns pelo seu aniversário, meus parabéns pra você menina feliz Conta agora, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns, aê, oita caramba